Paróvia se amarrar no imbalo do soca-choca Hoje é uma filéia pra botar a base que de hoje ela não passa Empurra que eu tô gostando, empurra que eu tô gostando Empurra que eu tô gostando Paróvia se amarrar no imbalo do soca-choca Hoje é uma filéia pra botar a base que de hoje ela não passa Empurra que eu tô gostando, empurra que eu tô gostando Empurra que eu tô gostando Paróvia se amarrar no imbalo do soca-choca